Tapa na cara não, mas o cara me obrigou a mostrar o saco uma hora da tarde. Ah, isso aí sim. Abaixar a calça e mostrar o saco para o cara. Porque não era exatamente um tapa na cara, mas é hiper humilhante, tipo a plena luz do dia. Lá na Boiuna tinha um rapaz que ele fazia uma missão de arrumar beck para uma galera, ele não tinha dinheiro, ele tinha um chevetinho, ele botava os beck dele tudo ali no carburador do chevetinho para a galera e aí o dele saía de graça e tal, ele uma vez estava comprando para uma galera, uma galera rodou, a polícia fez ele pular naquele esgoto da Cidade de Deus ali, nadar, encher a boca de esgoto, fazer chafariz, de onda. Muito perversa, a polícia do Rio de Janeiro é muito perversa. A polícia é muito escrota. Claro que não é toda também, porque é foda a gente ficar generalizando tudo aqui. Ah, São Paulo é uma racista. O movimento negro em São Paulo é super articulado também, entendeu? Tipo, é muito doido. Toda a reação gera uma reação, eu acho também. Eu acho que aqui a galera consegue se encontrar melhor, assim, para discutir essas coisas do que no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito oba-oba aqui. O Rio, cara, a gente precisa aceitar que o Rio é um balneáriozinho, né? Que a gente é um... Esse bacanismo do Rio, do... Pô, o Rio é foda. Tipo, isso é a parada que mais me dá preguiça do Rio. A gente tinha isso quando chegou aqui. E quem pensa isso é quem acha que o Rio de Janeiro é a Zona Sul do Rio. Sim, tem muito isso. E eu, assim, eu com 18 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi Copacabana, mano. Então, tipo, eu cresci sem nunca ter visto a Zona Sul. Eu sou carioca pra caralho. Cresci em Madureira, Vila Valqueira, Subúrbio, Pá. Eu vivo, tenho outra experiência de Rio de Janeiro. Que é muito diferente do cara que cresceu no Leblon. Mas eu não cresci no Leblon. Não, tudo bem. Eu não cresci no Leblon. Eu só tô falando de você porque você puxou o Leblon. Mas que eu digo assim, meus amigos, por exemplo, quando eu fui pra faculdade, aí começou a acontecer uma parada muito louca, que é... Logo depois eu comecei a estagiar e fui morar na Zona Sul. Nesse momento em que eu tinha amigos de faculdade, que ainda eram meus amigos, alguns são amigos até hoje, convivo com eles aqui em São Paulo. Os amigos de infância, amigos de faculdade, amigos do trabalho, aí eu parei de pertencer a lugar nenhum. Porque toda vez que eu tava em Jacarepaguá com os meus amigos, eu era o playboy da Zona Sul, que saiu de Jacarepaguá, tá morando na Zona Sul, ele anda o playboy, tá trabalhando na televisão. Eu, na faculdade, sempre fui o cara de Jacarepaguá. A galera tentou me emplacar a apelida de Jacarepaguá. Eu era o cara de Jacarepaguá. Eu, na Zona Sul, também era o cara de Jacarepaguá. Então, em nenhum lugar eu era o cara daquele lugar. Eu tava sempre pertencendo a outro lugar, mas ao mesmo tempo pertenço a todos, porque, enfim, morei na Zona Sul, sei lá, 10 anos, então, de certa forma, eu tenho uma porrada de amigo que é da Zona Sul. Mas aí, quando eu comecei a conviver com pessoas de outros lugares, é que eu percebi que são muitos rios. Os meus amigos de trabalho ou de faculdade que cresceram na Zona Sul, nenhum deles rodou pião, soltou pipa e jogou bolinha de gude. Nenhum. E isso é tipo o tripé da diversão do subúrbio do Rio de Janeiro. Tipo, não existe você não fazer um desses três. Não existe. Ou você soltava pipa, ou você jogava bolinha de gude, ou você só brincava com pião. Então, não tinha... Ou bola, né? Bola, normalmente, quase sempre todo mundo, fora os nerds e tal. Então, isso é muito diferente, cara. Meus amigos não sabiam fazer Serol. Eu ficava, meu irmão, que infância é essa que você teve? O que você fazia? Não. Brincava de outras coisas. Tinha videogame. Eu sempre tive videogame, dois videogames atrás. A galera tava no Mega Drive, eu tava no Atari. Galera tava no Playstation, eu tava no Mega. Então, tipo, eu tava sempre atrás. Mas viciei na parada de videogame. Quantos anos você tem, meu irmão? 41. Ah, igual eu. É. Então, eu fiz tudo isso, você tá falando. Mas é porque... Não porque eu cresci no Rio, mas porque eu tava na ilha, né? Lá na Bahia. Então, todo mundo fazia essas paradas. Aí é outra parada, você brinca na rua. Porque essa é a grande diferença. Você cresce no subúrbio, você brinca na rua, mano. Você não brinca no prédio. É péssimo isso pra criança ficar, crescer enfurnada nesses condomínios. E eu dei essa sorte que é. Eu cresci num lugar que era muito tranquilo. E tinha uma reserva, o condomínio, que era um condomínio irregular, então metade não pagava. Tinha sempre uma galera assim, não paga condomínio porque isso aqui não pode ser um condomínio. Acho que era uma doideira, subúrbio. Mas era muito seguro. Meu vizinho era o Jorge Federal. Então, assim, era muito seguro. Meu pai deixava o carro do lado de fora dormir com a janela aberta. Ninguém nunca mexeu no carro. Porque era muito seguro. Porque era lá no cu do mundo. Boiuna só tinha duas linhas de ônibus no bairro. E o bairro não tinha asfalto, era terra. Tipo, tinha um boteco perto do condomínio que tinha um tronco que a galera amarrava cavalo e charrete. Tipo, era quase zona rural, sabe? De Jacarepaguá. Então era muito seguro. Meus pais, eu com 12 anos de idade, eu podia ficar na rua até amanhecer o dia, se eu tivesse férias. A gente fazia uma fogueirinha e cada um pegava duas batatas. A gente passava a noite assando batata na rua. Maneiro. Tinha um morro que a gente subia. A gente subia no fim da tarde um morro, que era meia hora, para chegar em uma pedra lá no alto do morro. Aí a gente fazia uma fogueira, ficava lá até amanhecer o dia e voltava de manhã para casa. E minha mãe nunca se preocupou. Não tinha celular. Era muito doido. É outra vida, né? Eu cresci na rua, assim, brincando na rua, até parde. É melhor, né? Bem melhor, na verdade. Era muito doido. E, enfim. Leandro, a gente deu já nove e dezesseis. Você quer, se você quiser, se tem umas perguntas mais aí, que o pessoal mandou, se você quiser encerrar, a gente encerra aí também. Se você quiser vazar, ou se você quiser ficar... Vamos ver as perguntas aí, porque a galera pagou. Quem perguntou pagou, não pagou? É, mas eles sabem desse risco aí, que às vezes não dá tempo. Mais paz, vamos ver. Não, vê aí, porque só tinham quatro perguntas, né? Inclusive, não é que tem duzentas. É, mas aí chegaram algumas outras aqui, mas beleza, vamos terminar aqui, ó. Vou mandar a última aqui, ó. O Luiz Belo mandou dez reais e fala assim, ó. Você fala muito do seu pai e eu me identifico bastante. O meu pai é uma figuraça também. O seu coroa é o velho padrão? Pochete, cigarro e café? É, meu pai andava, ele tinha um estilo de pochete dele que era maravilhoso, que é, meu pai nunca usou a pochete na cintura. Meu pai sempre usou no ombro. Era a pochetinha com a fivela bem cortada, que ele passava assim por dentro, botava aqui embaixo, igual uma capanguinha. Ficava aqui a pochetinha no ombro, sempre, e sempre preta de couro. Grande figura. Hoje em dia não age. É mais maneiro, assim. Dá pra você usar também aqui, ó. É, então. Assim, no peito. É, então. Isso aí já é a galera da... Isso aí já é a Void. É o estilo Void de pochete, que não é o do meu pai. Mas o pessoal da Bolovo descobriu que o meu pai era muito... Era essa figura do bigode, da pochete, e aí mandaram uma pochetinha. O cara me pediu o endereço do meu pai, e tal, e mandou pro meu pai um recebidos, que era uma pochete. E meu pai tá usando uma pochete hipster da Bolovo. Sem saber que é da Bolovo, que é hipster e tal. Ele achou, não, legal, tem vários espaços aqui, dá pra carteira, pai. Tá usando no dia a dia, assim, uma pochetinha da Bolovo. Na moral. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau! 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 Tchau!